Oferecimento JEA Indústria Metalúrgica, Paulino Auditoria, Contabilidade e Acessoria Empresarial, AWS Móveis, Milênio Indústria Metalúrgica e Elite Distribuidora. Voltamos a falar aqui do Clube Atlético Aramaçã para as emoções do segundo tempo de até aqui 0 Tabajara, 0 também para o Bolinho, final da categoria Master B, torneio de verão 2014. O Ernesto já apitou, início de segundo tempo, jogo bastante equilibrado na primeira etapa, o Bolinho começou melhor, depois o time do Tabajara melhorou e terminou. Em cima do Bolinho, vamos ver se nesse segundo tempo continua com esse ímpeto ofensivo o time do técnico Botini, o Botini que está na final do Master A. Partida entre Porco Louco e Chad Boldo, um jogão que claro você vai conferir com exclusividade na TV Aramaçã. Masinha, toca lá na direita com o Miltinho, Miltinho domina, gira, tenta o cruzamento, a bola vem para dentro da área, o Jailton só observa a bola indo embora, tiro de meta para a equipe do Bolinho, o Tabajara que fez uma alteração, o Biga saiu, camisa número 15, foi descansar um pouco, camisa número 15, o Emerson Henrique Livoles, o Biga vem para o jogo, camisa número 20, que é o Douglas, também conhecido aqui como o Gogô. Então vem para o jogo aí o Gogô. Toca a bola, o Tabajara. Doni, passou por ele, tirou o Okuma, Galuzzi no lançamento. O Rica chega por ali, faz a proteção e o Bia ficou bravo com o Galuzzi, reclamou demais, queria o passe no pé ali. Tatu, toque errado o Tatu. Toque errado o lateral para o Bolinho. Tatu chega, recupera para o Tabajara, toca atrás, Miltinho, esse o Mazinha. Doni, foi para o chão, falta para cima do Doni. Falta já no campo de ataque para o Tabajara. Pode pintar a bola para dentro da área do goleirão, Jailton. Passamos dos dois minutos, segue tudo igual, 0 a 0. Toma a distância o Preto, está de longe. Será que ele vai arriscar daí? Vamos ver. Foi autorizado. Vem para Cobranço Preto, pé direito, pega na barreira. Explodiu ali no Galuzzi. Foi para o chão o Galuzzi, o Ernesto mandou seguir. Teixeira. Bola vem no meio com o Tato. Lançamento, Davi bate na bola errado. Mais um toque, Rica. Dá um chutão para o alto. Completa o Davi. Tato. Tato, camisa número meia dúzia. Meia dúzia o Tato, né? A gente vinha falando camisa número oito. Não, é o meia dúzia o Tato. Renato Fonolosa. Ele que fica no chão. Eu vinha falando justamente dele. Está no chão. Camisa número meia dúzia inteira na tela para você o Tato. Não é o oito, não. E o Fischer está reclamando ali. Reclamando que o time do Tabajara foi maldoso aí nesse lance. E a conversa agora ali do Rica com o Ernesto. Jogo mais quente nesse início de segundo tempo. Lembrando que se empatar, vamos para a prorrogação. Com dois tempos de dez minutos, persistindo o empate, teremos cobranças alternadas de pênaltis. Vamos torcer aí para que não seja nada grave com o camisa meia dúzia o Tato. E agora sim, autorizou que o Departamento Médico do Clube Atlético Aramaçã entra aqui no gramado do campo João Ramírez. Essa aqui é a TV Aramaçã, trazendo para você todas as emoções da final do torneio de verão. Categoria Master B. E claro, você vai acompanhar todas as finais do torneio de verão. Na categoria principal, grande jogo em Porco Louco contra o AFA. Da categoria veterano, que o Porco Louco está também. Porco Louco e os Porcaria B. Na categoria Master A, que o Porco Louco está também. Porco Louco em três finais. Porco Louco e Chá de Boldo. Final da categoria Master A, no final da categoria Superstar. Claro, você vai acompanhar tudo na TV Aramaçã. Parece que já está tudo legal com o Tato. Camisa número meia dúzia. E lógico, vai ter que sair do gramado. O Tato. E ainda recebe o cartão amarelo. Recebeu o cartão amarelo o Tato. E ele só pode voltar com o jogo reiniciado. Tem falta no campo de ataque para a equipe do Tabajara. Cobrança do Tato. Davi atrás. É Renato. Dominou. Rolou. Bola passou pelo Miltinho. Chega o Miltinho. Toca atrás. Brise para o Miltinho. Procura espaço para o cruzamento. Na marcação, tal tem cheira. A briga aí é boa. Miltinho deu duro. O último toque ali foi do Brise. O Brise tentou ganhar a lateral. Foi esperto jogador do bolinho. Tirou o corpo e fica com o arremesso lateral. Já cobrado. Teixeira. Domina. Érica cabeça. O Galuz encostou para jogar. Ele preferiu o toque na frente. O Bié pede a bola no ataque. Biá. Perdão. Bié não. Biá. Galuzi. Tem atrás o Okuma. Recomeça o jogo. Okuma. De primeira. Faz o lançamento para frente. Mazinha não conseguiu o domínio. Aí o Preto ajeita a jogada. Toca lá na direita. Com o Brise. Domina. Toca com o Zé Renato. De novo o Brise. Lançamento. Essa bola sai. Zé Renato não foi muito bem ali no passe. E aí complicou para o Brise. Okuma. Recebe de volta o zagueirão Okuma. Tome lançamento para o campo de ataque. Para o Biá. Tiro preto. E agora o Nilson quase caiu. Faltou pouco. Para o Nilson cair agora. Ele pensou em dominar. Desistiu no último momento. Mas aí deu certo a jogada porque a bola foi para a linha de fundo. Tiro de meta para o Bolinho. Cobra o Fischer. Pé direito. Manda para o campo de ataque. Domina o Preto. Toca aqui na esquerda com o Davi. Davi coloca na frente. Já saiu do mesa. Tentou o lançamento. Olha lá vai direto nas mãos do Jailton. Jailton jogando ali com uma camisa parecida com a do Vélez. Da Argentina. Toca de cabeça Zé Renato. Tato. Ali a briga era boa né. Tato com o Tato. Olha aí. Tato contra Tato. Tato. Tocou errado. Rubinho. Contra o Zé Renato. Enfiada de bola. Boa promesa. Recebe pela direita. Vai para cima na marcação. Olhou para a área. Fez o levantamento. Rica. Afasta de cabeça e a bola sai pela lateral. É alto. Rica. Sempre muito difícil passar por cima essa bola. Aí o arremesso lateral cobrado. Na direção do Tato. Tira. Tato. Tato. Fischer. Puxa para o pé direito. Tentou o passe. Aí não é muita dele. E o Mazinha também erra. A bola fica com o Bolinho. Chegamos à marca dos oito. Quase nove minutos. Segundo tempo. Segue zero a zero. Bolinho. Itabajara. Nilson. Chamou para dançar ali o Gogô. Mesa. Toca por dentro. Com o Teixeira. Lançamento para o Mesa. Sai do gol Marquinho. Vai, Corinthians. Saiu do gol e ficou com ela o Marquinho. O Zé Renato deu um tapa ali na frente. Ficou tranquila. A bola para o Okuma. Jogando pelo setor esquerdo. Toca a bola no campo de ataque. O time do Bolinho. Teixeira. Balança o corpo. Encostou para jogar o Rubinho. Recebe. Rubinho. Tem o Tato do lado. Rubinho prefere o toque na frente. Bom passe com o Galuzi. Tentou enfiada de primeira. Não foi para a bola o Biá. E ela fica nas... Nos pés agora. Nas mãos do goleiro Marquinho. Brise. Recebe. Na frente pede o Gogô. Preferiu o Miltinho. De novo o Brise. Tem do lado o Mazinha. Estava pedindo ali o Tatu. Ele tentou o lançamento. A bola pegou na marcação do Teixeira. Lateral para o Tabajara. Brise na movimentação. Para o Gogô. Já ganhou bem o Gogô. Pode jogar para dentro da área. Puxou para o pé esquerdo. Fez o cruzamento. Tira a Fischer. Cruzamento por baixo. Afastou o zagueirão do Bolinho. Davi. Vai pintar mais um cruzamento? Não. Enfiada para o Tatu. Aí ficou difícil, né? Chegaram ali dois jogadores. O Tatu. Deu duro. Bateu na bola. Lateral. Para o Bolinho. Esse lateral cobrado. Bola perigosa. Falhou o Fischer. Doni. Domina. Toca na frente. Tirou o Kuma. De novo o Doni. Vai para cima na marcação. Aí ficou difícil. O toque foi na mão ali. Ficou reclamando de pênalti o Doni. Que a bola pegou na mão do Nilson. Pegou. Aí o chute para o gol. A defesa do Jailton. Que a bola pegou na mão do Nilson. Não pegou. Agora foi com intenção. Confesso que não achei. Pelo menos daqui de cima. Achei que a bola tocou ali. Sem intenção. E o Ernesto entendeu assim. Mandou seguir. Vem para o ataque o Bolinho. Galuzzi. Tem qualidade. É bom jogador. Mas dessa vez. Eu sequei o Galuzzi. Ele errou o passe. Depois cometeu a falta. Então tem falta no campo de defesa. O Tabajara. Para cobrança ali. O zagueirão. O número 5. O preto. Que é o Claudinei Araújo Silva. Bom jogador. Preto. Bate na direção do Doni. Bola explodiu ali no peito do Doni. Essa bola não saiu. Não saiu não. O Davi. Evitou. Preto. Entregue errado o preto. Galuzzi. Enfiada para o Mesa. É bom jogador o Mesa. Tirou para dançar. Bateu para o gol. E ela vai para fora. Olha lá. Vai direto para fora. Pega na rede. Pelo lado de fora. Tiro de meta. Para a equipe do Tabajara. Num vacilo agora do Preto. Saiu jogando errado. Essa bola chegou até os pés do Mesa. Fez a finta. Tentou o chute colocado. Para a sorte do Marquinho. Essa bola foi para fora. Mas levou o perigo. Doni. Gogô. De longe. Mandou para longe. Manda para longe. Tiro de meta. Para o Bolinho. Classificação geral. Na primeira fase. O Bola Preta. Terminou em primeiro com 25. Segundo Tabajara com 21. Terceiro Bolinho com 17. Quarto Renegados com 16. Quinto Tropa de Elite com 7. E na última colocação. O Chá de Boldo com um pontinho. Aí depois teve a fase de grupos. No grupo A. Bola Preta ficou em primeiro. Segundo Renegados. Terceiro Chá de Boldo. No grupo B. Tabajara em primeiro. Segundo Bolinho. Terceiro o Tropa de Elite. Tem um Bolinho para o ataque. Rubinho. Toca para o Mesa. Domina. Recoa atrás com o Tato. Pegou na mão do Tato. E agora. Achou que foi com intenção o Ernesto. Por isso deu o toque de mão. No camisa meia dúzia o Tato. Rica com o Preto. Dá um chutão para o alto. Tirou como deu ali o Marquinhos. Lateral para o Tabajara. E vai ter alteração na equipe de laranja do Tabajara. Volta o Biga. E sai do jogo o Miltinho. O Biga vai na dele. Como meia. Segue no ataque então o Gogô. Mais uma lateral para o Tabajara. Desce pela direita o Tabajara. O Teixeira chegou. Deu o corpo ali. Faz bem a proteção. A bola sai lateral. Para o Bolinho. 14 minutos. Segundo tempo. Segue tudo igual. 0 a 0. Nada feito aqui no campo. João Ramírez. Está com dificuldade ali para sair jogando o time do Bolinho. Aí apertou o Tatu e roubou. Biga. Recebe. Pé direito. Fica na marcação. E aí está impedido. Está impedido ali pelo setor direito o Gogô. Gogô camisa número 20. Douglas Hamilton Martins. O Gogô. Na listagem está Gogô. De repente a gente fica sabendo que é Gogô. Mas aqui na minha listagem está como Gogô o apelido dele. Faz a proteção ali o time do Tabajara. Apertou. Ali o camisa 17. Me parece o 17, né? Que chegou agora. Exatamente. O Gil. O Gil vem para o jogo. Saiu o Biá. Então vem o Gil aí. Camisa número 17. Para fazer a dupla de ataque com o Mesa. Vem o chute para o gol. Direto para fora. O tiro de meta a favor do Tabajara. TV Era Maçã. Que já nasceu campeão. Oferecimento. JEA Indústria Metalúrgica. Paulino Auditoria Contabilidade e Acessoria Empresarial. AWS Móveis. Milênio Indústria Metalúrgica. E Elite Distribuidora. Jogo reiniciado aqui no Clube Atlético Aramaçã. Doni recebe pela esquerda. Arriscou de pé direito. Manda para fora. Uma pancada do Doni. Se vai para o gol. Não sei se ia dar para o Jailton ou não. A bola estava até mais para o pé esquerdo. Ele ajeitou o corpo. Doni arriscou de direita. Uma pancada. Belo lance do Tabajara. Combrança do tiro de meta. Sobe de cabeça o Zé Renato. Está tudo. Domina no peito. Coloca no chão. Encostou para jogar o Zé Renato. Ele prefere na frente. Com o gogô. Chega Fischer. Sempre muito firme ali atrás. Afasta o perigo. E paga geral ali para a defesa do Bolinho. Preto. Recebe o Zé Renato. Entrega com o Rica. Tenta o lançamento para o Tatu. Domina o Tatu. Bom passe com o Brizzi. Bela jogada do Tabajara. Brizzi no cruzamento para o Doni. Não conseguiu o desvio. Mas foi uma bela jogada do Tabajara. E o cruzamento foi bom do Brizzi. Melhor nesse momento do jogo o Tabajara. O Kuma. Sai jogando contato. Isso o Mesa. Domina. E aí apanhou da bola o Mesa. O último toque foi mesmo do Mesa. O Mesa está reclamando. Arremesso lateral cobrado pelo Davi. Bate na bola o Kuma. Zé Renato. Fica com a sobra. Foi para o chão o Zé Renato. Biga. Domina. Já passou pelo Tato. Contra dois jogadores. Bom passe do Biga para o Tatu. Pedia pelo meio o camisa número oito. Que entrou agora. Entrou o camisa número oito na equipe do Tabajara. Daqui a pouco a gente confirma. Porque vem o bulinho para o ataque. A tentativa de passe para o Mesa. Agora sim a bola chega com ele. Mesa domina. Tenta fazer ali uma graça para cima do Davi. Mesa. O Davi bate na bola. Tato com a sobra. O Mesa fica reclamando de falta. Galuzi. Tentou em fedra de bola. A bola explora na marcação. Sobra com o Nilson. Lançamento para o Mesa. Atira Davi. E o Tatu afasta o perigo de vez. E essa bola vai dar para o Doni. Que briga. Fischer bateu na bola. O último toque do Gogô. E fica nas mãos do Jailton. Chegou a camisa número 8 da equipe do Tabajara. Que é o Pascual. Pascual. O Alessandro Precinotti. Pascual. Entrou na equipe do Tabajara. Ele chegou atrasado. Mas o Botini já havia passado aqui para a gente. A numeração do Pascual. Camisa número 8. Entrou ali no meio de campo. E o Mesa faz a jogada. Adiantou demais essa bola. O último toque foi do Davi. Escanteio. Escanteio para o Bolinho. Já vai para a área. O Tato. Está por ali também. O camisa número 11. Que é o Galuzi. Foi também o Rubinho. Vem a cobrança de escanteio. Tira o Preto. Pegou ali no estômago do Preto. Na barriga. Pegou na barriga ali do Preto. Ficou sentindo. Mas já está tudo legal com ele. Vem mais uma cobrança de escanteio. Mesa no levantamento. O toque de cabeça vai para fora. Estava sozinho o Rubinho. Mas o toque não foi bom dele. O Marquinhos só observou essa bola indo embora. E tem pressa o Tabajara. Sai jogando lá pela direita. E era exatamente o Pascual que fazia a jogada. Lateral para o Bolinho. 20 minutos. Segundo tempo de jogo. 0 a 0. Bolinho. E Tabajara. Rica. De pé direito manda para frente. Pascual domina. Adiantou demais. Tato toca aqui na direita. Com o Nilson. Coloca na frente. Contra a marcação do Doni. Tato. Tenta a finta. Boa jogada do Tato. Aí chegou o Preto. Recuperou. E deu um bico para frente. O Ernesto pegou a falta. Falta marcada. E muita reclamação com o Ernesto. As duas equipes muito nervosas. As duas equipes muito nervosas. Preto de pé direito manda para frente. O Doni tentou o domínio. A bola sai. Lateral para o Bolinho. E para a cobrança o Nilson. Pede o Okuma. Ele prefere na frente. Biga. Domina. E a bola saiu. Mais uma lateral para o time de azul do Bolinho. Chegou o Zé Renato. Bate para frente o Teixeira. Resposta do Pascual. Teixeira. Domina. Lançamento. Para dentro da área. Vai chegando o Bolinho. A tabelinha feita. Gil. Puxou. Cruzamento para dentro da área. Domina o Davi. Foi bem o Davi. Dominou e saiu jogando. Tato toca de cabeça. A bola vai ficar com o Brise. Que afasta o perigo. Dá uma blitz agora o time do Bolinho. Okuma. Okuma tem bastante categoria. Foi tranquilo ali para jogar do Okuma. Teixeira. Não pode perder aí não, Teixeira. Gogô apertou. Bateu na bola lateral para o Bolinho. Teve era maçã. Que já nasceu campeã. Oferecimento. JEA Indústria Metalúrgica. Paulino Auditoria, Contabilidade e Acessoria Empresarial. AWS Móveis. Milênio Indústria Metalúrgica. E Elite Distribuidora. Chegou bem na recuperação o Tato. Aí o Brise não foi bem no lançamento. E o Jailton fica com ela. De pé direito despacha para o campo de ataque o Jailton. Bate na bola o Pascual. O Pascual. Doni. Zé Renato. Pisa na bola. Toca na esquerda com o Davi. Apertou o Rubinho. Ele faz o passe com o Biga. Contra a marcação do Tato. Procura alguém para jogar o Biga. Inverte o jogo. Ela explodiu no Pascual. Mas chegou ali nos pés do Brise. Rica. Pascual. Mais uma vez o Brise. Lançamento na frente. Tato. Toca de cabeça. Doni. Domina. Tem atrás o Zé Renato. Olha aí. O camisa 3 é Renato. Na esquerda o Davi. Domina o Davi. Tentou fazer o passe para o Biga. Corta de cabeça a marcação do Rubinho. É o arremesso lateral cobrado pelo Davi para dentro da área. Para o Tatu. O Ficheiro chegou na marcação. E a bola não saiu não. Jailton na quebrada de bola. Manda para o campo de ataque. Para o Gil. Bom domínio do Gil. Mostrou qualidade. Dominou legal. Galuzzi. E começa o jogo com Okuma. Lançamento para frente. Preto. Toca de cabeça para o alto. Biga. Já saiu ali do Tato. Com o Doni. Não domina o Doni. Lá fica nos pés do Fischer. Okuma. Sai jogando o time do Bolinho. Lançamento para o Gil. O Gil entrou para dar aquele calor. Está bem no jogo o Gil. Vai para cima da marcação. Aí tem dois jogadores. Ficou difícil. A porta fechou ali para o Gil. Recomeça o jogo. Vem a bola aqui para a direita. Para o Nilson. Tira o Davi. Outro que está fazendo um bom jogo. Acredita o Doni. Contra o Okuma. Foi bem o Okuma. O Davi de um lado está muito bem. O Okuma do outro também está legal no jogo. Nilson. Tome lançamento. Olha aí o Davi. Tentou dominar a bola. Saiu o lateral para o Bolinho. Aí o arremesso lateral cobrado. Davi na antecipação. Chegou legal. Recuperou. Tatu não. Consegue o domínio. Fischer fica com ela. Olha o zagueirão aí se aventurando no campo de ataque. Fischer. Coloca na frente. Tenta enfiada de bola. Agora sim. Tocou na frente. A condição é boa do Rubinho. Procura espaço para o cruzamento. Exagerou. Bateu muito forte na bola. Mesa. Saiu da direita. Foi lá para o lado esquerdo. Recomeça o jogo. Esse o Okuma. Toca do lado. Levando o Marquinho. Esse o Gil. Tem atrás o Teixeira. Gil domina. Tocou com o Teixeira. Na direita tem o Nilson. Tem também o Tato. Vai levando o Teixeira. Procura o espaço. Agora sim o Nilson. Levantamento para dentro da área. Corta o Brise. Ameaça uma pressão o time do Bolinho. Parece mais inteiro. E agora a reversão, né? A reversão do time do Bolinho. Pegou ali o assistente número 2. O Marcos Caldas. Sai jogando o time do Tabajara. Não conseguiu o domínio ali pelo meio. O Doni. Mesa. E o Miltinho voltou para o jogo, né? Esse aí que brigou. Mazinha. Perdeu a bola. Recuperação do time do Bolinho. E a falta do Mazinha. Mazinha não gosta, mas a falta foi marcada. Falta do número 4 do Tabajara, o Mazinha. Restando oito minutos. 27. Desse segundo tempo, segue tudo igual. 0 a 0. Ninguém balançou a rede aqui no campo. Ramírez. E tem uma boa chance para jogar essa bola para dentro da área. O time do Bolinho. O Biá voltou para o jogo. Está também o Mesa. Vem a bola para a entrada da área. Fraquinha, fraquinha. A bola chega nas mãos do Marquinho. Biga. De primeira com o Zé Renato. Bate também de primeira para o Davi. Que também de primeira lança na frente. Vai tentar o Gogô. Tira de cabeça a zaga do Bolinho. Nilção. Chuta para frente. Aí o Preto. Sem brincadeira. Doni. Contra a marcação do Nilção. Briga bastante o Doni. É brigador. Gogô. Coloca para correr. O camisa 17. Doni. Tira a Fischer. Biga riscou de fora. Jailton. Em dois tempos faz a defesa. Bom chute de fora da área do Biga e a defesa do Jailton. No time do Bolinho entrou o camisa número 5, o Eli. Então o Eli vem para o jogo. Para jogar ali como volante. Eli Correia de Araújo. Zé Renato. Davi. Com o Doni. Vai para cima, Doni. Vai para cima, Doni. Arriscou. Jailton soltou. A bola está dentro da área. Gogô. Tocou atrás. Biga. Vai tentar por cima. Manda para fora. Ia ser um golaço do Biga. Teve visão de jogo. Tentou por cobertura. Quase o primeiro gol do jogo. Uma pancada de fora do Doni. O Jailton soltou. E no rebote quase o Biga meteu um golaço. Eli. Toca na frente. Rubinho. Ajeita aqui na direita. Com Nilção. Domínio do Nilção. O passe na frente. Com o Magrão. O Magrão que jogou um minuto. Saiu machucado. E agora voltou. Chute para o gol do Rubinho. Espalma o goleiro. Espalma o Marquinho. Manda para a linha de fundo. Escanteio. Agora nesse finalzinho. As duas equipes indo para cima. Querendo resolver a parada aqui no campo. João Ramírez. Chegamos a marca dos 30 minutos. A torcida do Bolinho. Dá o seu incentivo. Acredita na vitória. Vem bola para dentro da área do Tabajara. Autorizado. Vem o levantamento. Corta o Biga. A sobra do Rubinho. Coloca a bola no chão. Procura espaço para o cruzamento. Tocou errado. Contra-ataque do Tabajara. Doni. Colocou na frente. A falta marcada. O Fischer comete a falta. E vai pintar cartão amarelo. Para quem? O Ernesto pegou o cartão amarelo. E vai mostrar para o Fischer. Cartão amarelo para o Fischer. Zagueiro da equipe de azul do Bolinho. Doni. Saiu do Eli. Tocando no meio. Biga. Ergue a cabeça. Toca do lado. Com o Zé Renato. Tocou errado. Telegrafou o passo do Zé Renato. Preto. Doni. Dominou com qualidade. Ele chegou. Bateu na bola. Lateral. Tem pressa o Davi. Miltinho. Doni. Bom passo com o Zé Renato. Enfiada na frente. Gogô. Miltinho. Esse o Doni. Na marcação está o Eli. Miltinho. De primeira. Davi. Tentou inverter o jogo. Tira a zaga. Mazinha. Perde a bola. Vacilou o Mazinha. Olha a chance do contra-ataque do Bolinho. Mazinha chegou. Recuperou. Bateu na bola. E aí cometeu a falta. Puxou ali o Magrão. E a falta marcada. E vem cartão amarelo. Cartão amarelo para o Mazinha. Vai mostrar ali o Ernesto. Mais um cartãozinho no jogo. O Zé Renato recebeu o cartão amarelo. da equipe de laranja do Tabajara. E também o Tato e o Fischer. Jogadores da equipe de azul do Bolinho. Agora eu não reparei se o Ernesto mostrou o cartão. Mas eu vi ele anotando e eu vi. Vem o Rubinho para a cobrança. É de muito longe. Vai daí. Ruou o Rubinho. Isso é piada. O que fez o Rubinho. Tentou meter um três dedos na bola. E mandou perto da bandeirinha. Descanteio quase. Pela lateral. Que coisa feia fez o Rubinho nessa final. Biga. Com o Zé Renato. Aí o toque lá pela direita. Estamos chegando na marca dos 33 minutos. Zero a zero. Foi para o chão o jogador do Tabajara. E o Ernesto pega a falta. Para desespero do banco do Bolinho. É a chance do Tabajara colocar essa bola para dentro da área. Aos 33 minutos. Lembrando que se empatar. Vamos para as cobranças. Vamos primeiro para a prorrogação. Dois tempos de 10 minutos. E se persistir o empate. Vamos para as cobranças de pênaltis. Tem falta o Tabajara. Vem o levantamento para dentro da área. Subiu o Miltinho. Mas subiu apoiando. Subiu apoiando. E cometeu a falta sim o Miltinho. Pelo jeito. Então vamos para a prorrogação. Aí o lançamento na frente. Está impedido. Subiu a bandeira. Está impedido. Não está valendo nada disso aí. O Gil já estava impedido. Camisa número 17 do Bolinho. Zé Renato. Faz bem a finta para cima do Rubinho. Toca na esquerda com o Davi. Aí o Davi vai conduzindo a jogada. Toca no meio com o Doni. Dominou errado o Doni. O Kuma. Manda para o campo de ataque. Deixou pingar o Preto. Ficou com ela o Preto. Toca com o Biga. Ajeita. Foi empurrado. Deu a vantagem. O Ernesto. Toque na direita com o Pascoal. Está livre. Pela direita o Camisa 8. Vai levando o Pascoal. Pede o Miltinho. Toque para o Camisa 18. Miltinho domina. Tentou a finta. Foi bem na marcação. O time do Bolinho. Magrão. Domina o Magrão. Tenta o lançamento. Para o Gil forçou demais ali o Magrão. Vai terminar o jogo. Vamos para a prorrogação. Nessa final da categoria Master B. O Ernesto está olhando ali o cronômetro. Zé Renato. Vai levando o Zé Renato. Toque na esquerda. Para o Doni. Faz a jogada o Doni. Fez a finta para cima do Nilção. Cruzamento para dentro da área. Afastou a zaga. Quando apita o árbitro. Final de jogo. Vamos para a prorrogação. Na decisão do Master B. Entre Bolinho. Itabajara. Teve era maçã. Que já nasceu campeã. Oferecimento. JEA Indústria Metalúrgica. Paulino Auditoria, Contabilidade e Acessoria Empresarial. AWS Móveis. Milênio Indústria Metalúrgica. E Elite Distribuidora. Linção é mais límons. Uma coisa вы charger de se. Ins vimos um vídeo под Segrovalastreama. Nãoher. Nós temos o vídeo. Obrigado.